Carinho, vá. Vá. Toma este comprimido, vais ficar mais calma. Eu não quero comprimido nenhum, eu só quero ficar sozinha. Nunca mais te deixarei sozinha, carinho. Estamos as duas sozinhas a enfrentar esta tragédia que cai sobre nós. Eu própria não sei como não vou conseguir ultrapassar o facto de ter perdido o homem da minha vida pela segunda vez. Foi gananciosa a tua mãe. Por isso resolveu associar-se a um cartel colombiano rival para ficar com o meu território. Foi por isso que eu te ia fingir a minha morte. Foi por isso que eu te perdi. Foi por isso que andei escondido e a fugir durante anos e anos. E este tempo todo tu ficaste a sofrer sem saber quem eram os teus pais. A ser maltratada. e abusada. Marcela! Marcela! Marcela, o que passa? Marcela! Marcela, o que passa, Marcela? O Vicente. Foi para casa. Ele disse que volta assim que te leva-me até lá. Leva-te até onde? Na casa do Vicente. Fazes-me esse favor? Claro que sim. Marcela, tu não podes ir até a casa do Vicente e deixar-me aqui sozinha. Sou tu madre. Nós estamos sozinhas agora no mundo. O teu pai acabou de morrer, por favor. Não me deixes sozinha. Nós estamos juntas nisto. Sozinhas no mundo. Marcela! Marcela, mira. Mira-te ao lado. Não podes ir. Eu não fico aqui nem mais um segundo. Vamos? Sim.